Manda um abraço ao Seu Osvaldo, Seu Osvaldo daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com o link, né Seu Osvaldo? Seu Osvaldo tá lá na guarita, daqui do prédio, assiste todo dia o programa Piracicaba agora e daqui a pouquinho então ele entra aqui mostrando o ar da graça, hein Seu Osvaldo? Daqui a pouquinho o link direto lá da guarita, aqui do prédio JK. Ô Seu Osvaldo, é a primeira vez que a gente faz o link, hein? É a primeira vez na história desse prédio que uma TV vai mostrar ao vivo, diretamente da entrada principal. Fica aí Seu Osvaldo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Seu Osvaldo ao vivo aqui. Liga pra mulher, já ligou pra mulher? Já ligou pras netas? Hã? Já ligou pra sogra? Pra sogra o Seu não liga, né? Hã? Liga pra sogra, fala que o Seu vai estar na TV. Pra sogra não liga? Liga pra sogra. Daqui a pouquinho Seu Osvaldo com o nosso link ao vivo aqui no programa Piracicaba agora. Cadê o Seu Osvaldo? Tá com o link lá? Eu quero falar com o Seu Osvaldo. Abre o link lá na portaria aqui do JK. Seu Osvaldo tá lá na guarita, trabalha aqui, né? Trabalha aqui e assiste todos os dias o programa Piracicaba agora. Pena primeira vez, hein? Primeira vez aí o nosso link lá na guarita. Cadê as imagens? Abre aí pra nós. Ô Seu Osvaldo, dá um tchau pra nós. Aê Seu Osvaldo, grande Seu Osvaldo, assistindo o nosso programa aqui. Põe de novo Seu Osvaldo aí. Põe de novo Seu Osvaldo aí. Olha lá, cadê Seu Osvaldo? Ê, Seu Osvaldo. Olha lá a sogra assistindo, Seu Osvaldo, hein? Vai fazer o jantar especial pro senhor hoje. Ligou pra sogra, falou, ô sogra, assista aí, eu lá. A sogra tá assistindo, sei lá, hein, Seu Osvaldo. Maravilha, hein?